Oi pessoal, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje nós temos um dia aqui, uma noite bastante especial para a gente aqui no FAC, que a gente vai ter uma conversa aqui com a Yara Schreiber. É Schreiber, o que fala, Yara? Schreiber. Schreiber, Schreiber. Yara Schreiber, sobre o livro dela. Um dos livros, o mais recente, que é esse que vocês estão vendo aqui. E o Degado Rosenthal e Alice Bril, fotógrafas de Alinmar. Cosmopolitismo e modernidade nos olhares sobre São Paulo. Nós vamos esperar só uns dois minutinhos aqui, gente. Padrão, né? De um possível atraso aí de algumas pessoas, para a gente poder começar esse bate-papo. Mas antes disso, Yara, me conta aqui uma coisa. Sua família é de origem alemã? Não. Na verdade, o meu pai veio da Tchecoslováquia, para o Brasil. Sua mãe? Minha mãe, na verdade, é de origem a família dela do leste europeu também, dos pais dela, da região que hoje em dia se chama Moldávia, que antes se chamava Bessarabia. Uhum. Uhum. Que ótimo. E eles vieram para cá em que época? Na verdade, é o seguinte, né? Então, meu pai, ele chegou a estudar nos Estados Unidos, logo após a Segunda Guerra Mundial, e aí ele veio, na verdade, encontrar a família aqui, os que sobreviveram, na verdade, ao nazismo. Então, ele veio para cá justamente encontrar a família aqui, ficar nesse mesmo país. Uhum. Aqui, eu acho. Que joia. E você nasceu aqui? Isso mesmo, em São Paulo. Em São Paulo mesmo. Uhum. Que ótimo. Que ótimo. Temos aí uma ligação, né? Nós vamos falar aqui das fotógrafas de além mar, né? De uma história que se iniciou aí no período pré-Segunda Guerra Mundial, né? Também, né? Uma história aí também bastante importante, né? De uma influência muito grande para a nossa fotografia, né? É muito importante isso para a gente. Bom, já são oito e cinco. Vamos começando aqui, então, Yara. Queria, primeiro, antes de tudo, gente, vou apresentar um pouco do currículo da Yara para vocês, para quem ainda não a conhece, tá? Então, eu vou ler aqui um pouquinho sobre ela. Yara Schreiber é pós-doutora em fotografia pela Universidade de São Paulo, doutora em antropologia social pela Pontifícia Universidade Católica e mestre em antropologia social pela Universidade de São Paulo. Autora do livro Cidadelas da Cultura no Lazer, uma reflexão em antropologia da imagem do Sesc São Paulo e de Hildegard Rosenthal e Alice Bril, fotógrafas de além mar, cosmopolitismo e modernidade nos olhares sobre São Paulo, da editora Intermeios 2021, e de vários artigos. Professora da Unesp Araraquara, 2018, e da Unesp Franca, 2015, curadora das exposições Oli Festival Luz, Cor e Semeadura na Índia Brasil, 2019, e Lu Obadmin, Mãos Negras que Tocam Tambores para Xangô, 2018-2017, Walter Ego de Hildegard Rosenthal, fotógrafa imigrante moderna, 2017-2016, Santuário de Pedro M. Caetano, Imagem, Bricolagem e Reliosidade Popular no Campestes, Santa Catarina, 2014, dentre outras. Pesquisadora associada do Grupo de Estudos em Antropologia Contemporânea, JEPAC, Unesp Araraquara, e do Laboratório de Imagem e Som em Antropologia, Lisa USP, membro integrante do coletivo Fotógrafos pela Democracia de São Paulo, que foi agraciado com o prêmio Aldir Blanc, em 2020, tanto no Estado quanto na Prefeitura. Bom, é isso aí, um extenso currículo aí da Yara. Então, vamos conversar, Yara, falando um pouquinho sobre o seu livro. Queria que você contasse um pouco para a gente de onde surgiu essa inspiração para essa escrita, de onde você trouxe aí essa importância, a importante referência dessas duas fotógrafas de além mar para a gente. Obrigada pelo convite, Guto. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Então, assim, eu sou uma grande frequentadora de exposições, também conheço bastante acervos fotográficos, e aí realmente fiquei instigada a fazer um pós-doutorado e já conheci uma parte da produção do acervo da Alice Bril e da Hildegard Rosenthal. E aí, justamente, as duas tinham vindo da Alemanha, vinha com as próximas. A Alice Bril chegou em 1934, em São Paulo, e a Hildegard Rosenthal chegou em 1937. Na verdade, Hildegard Rosenthal tinha nascido em 1913, e a Alice Bril em 1920. Então, assim, digamos, as duas tiveram influência da fotografia moderna, ainda quando jovens, justamente, na Alemanha. E nesse período também, já é uma época que se produzia câmeras fotográficas na Alemanha de ótima qualidade, mesmo suas lentes. Alguns jornais da Alemanha já estão começando também, já desde os anos 20, a inserir imagens fotográficas nas suas páginas. e há todo um clima favorável, então, para isso, mesmo, digamos, existe o surgimento que se denomina de a nova mulher, a partir de meados da década de 20, nesses países, digamos, mais avançados para a época, que era uma mulher que já, nesses locais, já saia mais à rua, já as mulheres mais, classe média, o Alta também frequentava alguns cafés, digamos assim, existe uma socialidade mais urbana. Bom, aí, justamente, como eu tenho essa formação em antropologia visual e urbana, que, no caso, a antropologia é uma área muito rica, eu percebi que é superinteressante realmente fazer elas dialogarem, porque tinha todo um sentido nisso, porque elas tinham fotografado bastante São Paulo, eu tenho uma ligação também bastante forte com a questão urbana, com a questão das cidades, e elas fotografaram, então, muitos tipos urbanos, tipos humanos, que não é tão comum mesmo, nos anos 40 e 50, e também aspectos da verticalização da cidade de São Paulo, da modernização dos anos 40 e 50. Acho, Guto, que a gente pode começar a mostrar imagens e você ficar à vontade de fazer pergunta. Tá bom, tá joia, guarda só um minutinho. para ficar bem vivo sobre o que a gente está falando. Tá bom, só um instante, deixa eu compartilhar aqui. Essa foto, que na verdade está mexida, teve uma intervenção, no caso, a minha, é uma foto da Alice Ibril, do rio Tietê, uma parte que fica perto de uma ponte mesmo, perto do centro da cidade de São Paulo, perto do centro mesmo. Sim. Pode passar? Sim. Então, essa é uma foto até bastante conhecida da Alice Ibril, é importante falar que elas fotografaram bastante nos anos 40 e 50. Só para você ter uma ideia, é o seguinte, Alice Ibril tem no Instituto Moreira Salles 14 mil fotos. E a Rio de Agarrocental, quase praticamente 3.500 fotos. Os acertos delas foram doados, primeiro, o da Rio de Agarrocental em 96 e o da Alice Ibril, na verdade, em 2000. Então, essa foto, justamente, ela é bastante emblemática da área central de São Paulo, mais do centro antigo, porque vem uma luz lateral, como vocês percebem, ali do fundo, iluminando essa rua direita. Então, a gente vê bem esses aspectos, que é já do começo dos anos 50, da ideia de multidão, a ideia do burburinho, da multidão. construção, então, que isso, digamos, é um dos elementos bastante presentes num aspecto de modernidade na cidade nesta época, quando a cidade, na verdade, de São Paulo, nessa época, já é uma metrópole. Pode avançar. então, aqui, outro aspecto também, né, dessa fotografia moderna, né, que elas tiveram essa influência, porque, justamente, só um pano de fundo, é, Alemanha, antes, efetivamente, do ascenso do nazismo, a partir, gradualmente, do começo dos anos 30, né, mais, a partir de 1933, ela tinha um clima muito favorável de modernidade, é, no sentido que, principalmente, da fotografia, por exemplo, que, realmente, ela já estava sendo utilizada em larga escala e tinha-se configurado essa fotografia moderna, que, por exemplo, uma das linhas, né, porque já tinha tido uma outra linha que chamava Nova Visão e Nova Objetividade. Então, nessa foto, por exemplo, a gente percebe que a Elisibriu tem uma influência dessa fotografia moderna e também, mesmo que ela era ainda bem jovem, ela chegou a estudar depois, nos Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, depois que ela tinha vindo para o Brasil, ela trabalhou, trabalhou até tirando vários retratos de crianças, de famílias de classe média, de um olhar mais diferenciado, mais espontâneo, não um olhar tradicional. Ela também fez tratos de, digamos, pessoas famosas, de literatos, pessoas do meio artístico, mas aí, quando ela teve a oportunidade de estudar nos Estados Unidos, que era um grande sonho dela, e depois, quando ela volta, justamente, dois anos depois, aí que ela vai fotografar basicamente até a década de 60. Então, essa foto que a gente está vendo ao fundo, é do Santo Ifigênia. E a gente vê a questão bem de uma linha, o aspecto de uma linha ao nível do solo, ela está em um lugar justamente mais alto. Então, mostrando essa composição entre um aspecto geométrico da linha, justamente, esperando o ônibus no final do expediente, e outro aspecto também, no caso geométrico, não é? Metálico, que é o viaduto. Viaduto, sim. Pode passar. Então, essa é uma foto que eu localizei, justamente, no acervo do Instituto Mirasales, porque a maior parte dessas duas fotógrafas, Alice Brio e Hidregar Rosenthal, o acervo está no Instituto Mirasales e no Museu de Articontemporânea da USP. o grosso desse acervo. Além de algumas fotos, claro, com as respectivas famílias. Essa foto, ela fez justamente uma edificação, digamos, mais elevada e eu acho muito curiosa porque a gente consegue ver essa armação, do que seria uma aula menor, na verdade, o despido, digamos, sem só armação, do lado esquerdo, a gente estava em uma pequena faixa do que seria uma divulgação uma publicidade de um cigarro, mesmo que não dá para ver uma parte e, ao fundo, ali, a gente vê, digamos, do skyline, bem cedo de manhã, o edifício do Venespa, que é justamente da linha arquitetônica do Art Deco, também tem formas geométricas, mais duras, e a gente está mostrando esse aspecto, esse contraste que a gente pode falar, que existe na obra dela, entre o antigo e o moderno, né, esse é um dos aspectos que eu percebi no trabalho dela. Essa foto é bárbara, essa foto é muito bonita, é muito interessante essa imagem, né, dessa moldura que ela cria com esse outdoor aí, né, de despido, né, é muito interessante esse contraste que ela cria. É, essa foto, Guto, ela era, assim, praticamente desconhecida, por isso, assim, entendeu, na pesquisa, claro, você entende, a ideia era justamente não ficar só também em fotos, digamos, já conhecidas, né, mas aquilo que é rico, instigante, também é trazer à tona. Aham, sim. Pode continuar. Essa é uma foto conhecida dela, até está num livro que fala de fotografia da América Latina, da década de 80, e essa foto, assim, ela também tem um aspecto, digamos, moderno, vocês podem ver, ela subiu uma escada, né, para poder captar esse ângulo, é no final da tarde, vocês percebem que esse balcão está quase praticamente cortando na diagonal, a fotografia, né, é bem interessante também que aparecem esses trabalhadores negros na foto, e tem essa cena típica, não é, digamos, bem brasileira, né, do cafezinho, mas ao mesmo tempo a gente percebe o tipo de roupa, né, que esses funcionários usavam, digamos, bem típico na época, né, diferentes tipos de funcionários, né, dos escritórios, bancos que tinham em São Paulo na época, nesse período, e aí a gente só vê uma mulher, percebam, uma única mulher, acho que também do horário nessa época, e também uma banca de jornal, né, que já seria, digamos, praticamente na rua. Então, é interessante ver esse aspecto, né, da dinâmica mesmo, né, do uso da cidade na época, e alguns signos, então, de modernidade também, que no caso estariam presentes nessa questão, digamos, das revistas, não é, que já são, digamos, um meio de comunicação de massa que já aparece aí, né, na cidade, já desde, na verdade, a década de 40. Aham. Interessante essa questão, né, que você coloca aí dessa única mulher na imagem, é uma coisa que está, que eu vi muito presente no livro, né, essa, essa questão da mulher nas imagens, que normalmente elas aparecem mais num determinado momento, né, que é aquele da ida ao trabalho, né, aos escritórios, onde que elas aí já ocupavam, né, alguns carros e tudo, mas a rua, a rua normalmente dominada, né, isso é uma coisa clara para todos nós, né, pelos homens ali naquele momento, né, eram poucas as figuras femininas ali, né. É, isso foi bem interessante perceber na pesquisa, Aguto, assim, principalmente por essas representações, no caso, as fotografias, principalmente na década de 40, 50, mais nos anos 40, então, você não vê mesmo muitas figuras mesmo de mulheres nas ruas, né, porque, na verdade, nesse período ainda, elas ainda eram mais assim, por exemplo, trabalhavam como ou professoras, ou como secretárias, ou como estenógrafas, né, como telefonistas, mas nesse tipo de trabalho, né, por exemplo, associado aos serviços, né, então, realmente, você não vê muito essas mulheres na rua, mas podemos continuar. Ah, então, essa fotografia, no caso, é na Praça do Patriarca, digamos, já perto do viaduto do Chá, né, em Donhagabaú, e aí, na verdade, eu coloquei essa foto, que é a seguinte, então, as duas eram imigrantes mesmo, né, alemãs, e, na Alemanha, provavelmente não devia existir o homem do realismo, né, e principalmente, também, né, com o papagaio, certo? O papagaio sem condição, né? Pois é, né, Goto? Então, aí justamente tem esse aspecto também ligado, digamos, à sorte, né, ao acaso, isso também é bem curioso. Então, ali, né, na Praça do Patriarca, a gente vê esses dois meninos, assim, quer dizer, aproveitando, né, assim, se envolvendo com essa cena, e, claro, que para elas isso aí devia realmente ser diferente. E, no caso, essa cena até foi curioso, porque, na verdade, um menino é negro e o outro menino é branco. E esse menino é negro, ele até está com a perna dobrada. Então, foi até curioso que evocou até a figura do Saci, sabe? Mas foi uma total, assim, na verdade, coincidência. Mas aí, você vê, já tem também alguns aspectos de modernidade ali atrás, na foto, como aquele relógio, né, digamos, o layout desses letreiros, letreiros, exato. Por exemplo. Sim. E é curioso, que não sei se você vai mostrar aqui, mas no livro você traz também uma foto do realejo da Hildegarde, né, também, né? Eu trouxe, justamente só para mostrar esse olhar das duas, que é esse olhar estrangeiro. Exato. Na verdade, entende? Porque foi uma coincidência mesmo. Essa foto, realmente, eu resolvi inserir, porque, veja, olha só, nessa imagem, também da década de 50, que só tem homens no estádio, não é? E é até interessante ficar vendo os trajes que eles usam na época, né, esses chapéus, por exemplo. E ela, mesmo assim, ela foi lá, né, ali se abriu, não é? para também cobrir, né, digamos assim, porque, é o seguinte, elas eram fotojornalistas, mas também fotógrafas documentais. E um aspecto muito importante, no caso das duas, que é importante falar, é que, assim, ela tem um destaque, digamos, fotógrafas imigrantes, pelo fato, principalmente, né, de serem pioneiras, porque elas fotografaram, principalmente, na rua. as fotógrafas existiam aqui antes, né, como, por exemplo, a Giovanna Rizzo, a Giovanna Rizzo, né, por exemplo, que é descendente também de imigrante italiano, e algumas outras também que eram imigrantes da Europa, também, no caso, como eles eram judias, né, mas que vieram antes, na década de 20, mas elas trabalhavam onde? Em estúdio, faziam fotos de casamento, de formatura, por exemplo, né, há alguns, eventualmente, uma que se chama Madame Stein, ela até chegou realmente a fotografar arquitetura, mas a maior parte, realmente, era em estúdio, e elas já foram, então, pioneiras justamente porque elas tinham vindo um pouco depois, e, então, realmente saíram as ruas, né, isso que é interessante, entendeu, que elas não ficaram ainda presas naquele momento anterior. Aham, aham. É muito interessante, essa imagem. Então, essa outra foto é bem interessante também, eu achei, porque, para ver como elas se deslocavam, não é? porque esse parque de diversão, por exemplo, era na periferia, quer dizer, na verdade, é, na verdade, não se chamava periferia, na verdade, o correto é falar subúrbio, né, chamava-se Parque Xangai, né, e eu achei interessante, né, no caso da Alice, né, que ela foi, então, conhecer esse parque para ver como elas, não tinha essa inibição, porque elas tinham morado em cidades maiores, né, em Europa, e, então, elas se deslocavam, mas tranquilamente, pela cidade, né, inclusive, a Alice passou por momentos muito duros, né, porque ela ficou no exílio praticamente com a mãe dela, que chamava Marte, praticamente, uns seis, não, cinco anos, né, de quando elas tiveram que sair da Alemanha, e, então, elas tinham mais extraquejo, né, realmente circular pela rua, tudo, então, como ela fotografa essa menina, né, como ela tem um outro olhar, né, uma cabeça muito mais aberta, ela também era uma pessoa, além da fotografia moderna, com enfoque humanista, mesmo, e que, então, fez uma foto como essa, né, principalmente de uma criança. Ah, então, agora, no caso, então, por exemplo, a Hildegard Rosenthal, né, bom, só para vocês saberem, então, Alice e Bril, todos os negativos dela são seis por seis, né, então, em álbuns, e a Hildegard Rosenthal, ela tem 702 imagens individualizadas e 305 folhas de contato e negativos. Ela chega no Brasil, a Hildegard, em 37, né, ela, 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 na verdade, ela nasceu na Suíça, né, e depois que ela se transvolta para a Alemanha, porque, na verdade, os pais dela não sabiam que ela estava grávida, gravidez, e daí o Juvenal Pereira, o fotógrafo Juvenal Pereira, que você deve conhecer, ele fala até que ela tem um destino, assim, digamos, entre aspas, pré-moldado, porque os pais não tinham muito dinheiro e quando ela era pequenininha, ela até ficava dentro de um armário, assim, para não escutarem, né, o choro dela, tudo, mas era impossível, né, ela ficava dentro do armário e tinha a fechadura do armário, é uma brincadeira, né, mas, assim, que entrava a luz, ele fala que, como se fosse uma câmera, né, e até que, depois, o avô descobre, né, que tem um bebê lá, tudo, e aí, depois, todo mundo gosta, né, digamos, da história, mas foi uma história um pouco difícil no começo, essa da família, ele tinha um hotel, esse pai da, digamos, o avô da Rio de Janeiro. O avô da Rio de Janeiro. Exatamente. Então, mas aí ela volta, né, para Frankfurt, na verdade, com esses pais dela, e, bom, daí ela cresce lá, tudo, mas, depois, ela vai para a França e ela trabalha como au pair. Au pair significa, é uma palavra que tem a ver com a ideia de governanta. ela foi para a França para aprender justamente a língua francesa, ela gostava também bastante de pedagogia, né, no começo, ela tem uma foto até famosa que ela fez de uma criança que ganhou um prêmio no jornal maestríaco, só, assim, já com recorte moderno, só mostrando o rosto da criança, uma foto de cima para baixo, né, nessa angulação, e ela teve a oportunidade, ela estudou com um fotógrafo muito bom lá, que foi o introdutor da Laika, na Alemanha, que se chama Paul Wolf. Ela estudou dois anos e meio com ele lá, e, então, daí, na verdade, ela só veio para o Brasil por conta que o namorado dela era judeu, né, porque ela tinha uma família protestante, na verdade, e, na verdade, ela também tinha um irmão que trabalhava, na verdade, na Gestapo, e daí acharam conselhável eles não permanecerem lá. ela veio para o Brasil em 37. Aí, no começo, ela trabalha como um laboratório na Cosmos, trabalha como um laboratório fotográfico, depois ela trabalha como um fotógrafo jornalista na Transinformation, e ela até também trabalhou com fotografia de crianças, mas, assim, se acompanha, e também fez ensaios documentais. Essa foto, no caso dela, é bem interessante, porque, assim, esse bonde, vocês estão vendo, foi um marco, na época, justamente, da prefeitura, porque é quando a cidade de São Paulo justamente começa gradativamente se transformar em metrópole. Então, vocês podem até ver que não tem tantas mulheres, né, na fotografia, e eles fazem questão, então, nesse período, de colocar esse marco, São Paulo, a maior centro industrial da América Latina. Que legal isso. para marcar essa passagem. Sim, sim. É muito legal. Enfatizar, destacar. Você falou do Paul Wolf, né, eu lembro que no livro tem uma citação interessante dela falando sobre as aulas com ele, né, e falando a questão de que ele falava que você, para fotografar, você não vai entrando na casa de uma pessoa de qualquer jeito, né, ele fala da gentileza, né, de você se colocar para realizar o seu trabalho, você não vai, e essa gentileza está muito presente nas imagens, né, no trato dela, da humanista mesmo, né, como no próprio livro. Guto, é muito legal você falar isso, na verdade, porque isso também tem bastante a ver, digamos, com a área de antropologia, né, porque a antropologia ela trabalha muito, né, como você sabe, com os seres humanos, né, com grupos, sociais, né, então esse professor já tinha uma noção que se você realmente eles também, na época, foram fotografar no interior da Alemanha, né, mais no meio rural, então dá importância de você saber como se dirigir, como se apresentar, né, para que você realmente não invada, né, a casa da pessoa. E, então, quando você vai aprendendo metodologias, digamos, da antropologia, você também, do trabalho de campo, né, justamente, você também estuda vários aspectos, né, e quando a gente chama de aquilo que é a etnografia, né, o estudo dos agrupamentos humanos, então, de como também ter toda essa abordagem, essa aproximação. Ela teve uma pequena ideia disso com esse professor. equipe, tanto para ela como para a Alice, né, como fotógrafas, né, mulheres nas ruas de São Paulo, tudo era uma coisa quase imprescindível, né, essa sua apresentação, essa abordagem, né, do espaço em si, não só das pessoas, né, mas do próprio espaço em si para poder realizar as imagens, né, como pioneiras, mulheres, que elas foram nesse tipo de fotografia, né. É, porque acho que é isso que eu tinha falado antes, por isso que eu quis fazer esse capítulo anterior, da formação delas justamente como jovens na Alemanha, porque é claro que essa formação cultural, educacional, era diferente do Brasil na época, então elas já vieram para cá, né, como adolescentes, ou no caso da Riedel como jovem mesmo, com outro olhar mesmo em relação à questão urbana, que é de se sentirem mesmo mais soltas, mesmo mais livres, para percorrer a cidade, inclusive não vai aparecer aqui, mas está no livro, que isso até merece fazer um outro artigo, a Rio de Garcosental, ela é muito interessante, essa liberdade que ela sente, né, que ela até tem um ensaio fotográfico dela à noite, olha só, à noite, entendeu, nos anos 40, tudo, imagina, quantas mulheres iam circular à noite nessa cidade na época, quase ninguém, quase ninguém, mesmo que era muito mais calma, então é bem curioso isso, bem particular, com certeza, mas vamos lá, vamos lá, então, aqui também na Praça da Sé é mais para perceber esse burburinho, a Praça da Sé passou por muitas modificações, desde que ela era um largo, na verdade, ainda no século XVIII, tem toda uma história da Praça da Sé, mas assim, para vocês perceberem em que circulavam carros, bondes, ônibus, dá para ver, a ideia também, né, da dinâmica, e lá no fundo, do lado esquerdo, que é um edifício mais contínuo, ali era o palestrante de Santa Helena, onde ficavam os gabinetes, né, as salas, onde existia o grupo Santa Helena, que foi super importante em termos de pintura em São Paulo, nessa época, né, e a igreja na cidade da Sé demorou muito para ser construída, vocês percebem que ela não está pronta. Sim, sim, e esse grupo, a Alice Brio chegou a fazer parte dele, né, inclusive, né? Isso mesmo, porque na verdade, a Alice Brio, é importante dizer, ela, isso para mim é bem curioso, né, que mostra outra mentalidade, que é o seguinte, ela na verdade, assim, ela era pintora, ela foi fotógrafa e mais tarde, na carreira dela, até trabalhou com batique, né, com o nome de artesanato, e que na verdade, quando ela voltou, mesmo então, dos Estados Unidos, depois até que ela estudou numa universidade no México, né, não, Universidade of New Mexico, em Albuquerque, na verdade, e na Art Students League, em Nova York, e ela foi assistente de um fotógrafo em Nova York, e ela é uma pessoa também politizada, sempre questionando até o fato de ela morar em Nova York, né, do perfil de Nova York na época, que já incomodava dela, a ela, a questão do anonimato, né, da cidade ser muito grande, é o seguinte, ela, inclusive, é, quando ela volta, que ela trabalhou basicamente de 48 a 60 como fotógrafa, muito, porque ela foi fazer isso, porque ela ajudou o marido dela, durante todo um período, ela que sustentou a casa, porque o marido dela estava na faculdade de medicina. Sim. É, olha só. Então, essa foto, é, justamente, achei importante também trazer, porque, assim, é a única fotografia, na verdade, da Hildegard Rosenthal que trabalha com fotomontagem, e essa fotomontagem foi feita para a Folha de São Paulo, que era o jornal, né, da manhã, tá certo? Folha da manhã. E, e aí, né, mostra toda uma influência, não é, que justamente na Alemanha tinha bastante das questões da fotomontagem, que é super rica, né, super instigante, né, quando você trabalha com vários negativos, e aqui, mostra, então, entendeu, todo esse frenesi também da cidade, né, então, ela põe essa figura do jornaleiro, que também tem todo um aspecto de uma agilidade, né, da notícia diária que vai se modificando, e que tá num tamanho grande, e do lado esquerdo, né, assim, perto do jornaleiro, essa imagem é do Martinelli, né, que ela colocou, e foi o primeiro, digamos, arranha, não, primeiro, desculpa, mas foi, porque teve um anterior, que é o Sampaio Moreira, mas, assim, foi edifício marcante na cidade de São Paulo, super importante, tanto que o Conde, né, teve que morar lá no alto, porque as pessoas tinham medo de morar lá, para mostrar que o prédio não ia cair, e aí, mas ao mesmo tempo, você percebe que tem todo esse movimento dos carros, das pessoas na rua, então, todo esse aspecto, digamos, febril, né, de dinamismo da cidade. sim, sim. Aí, de novo, né, só para mostrar que as duas tiveram esse mesmo olhar em relação à humanidade, né, para a época, agora, nessa foto, até, é interessante, porque o realismo, nesse caso, até, digamos assim, ele tem um aspecto também associado ao lúdico, não é, o lazer, o tempo, na metrópole, que, tá vendo, tem os meninos parando, uma quebra do cotidiano. Sim, sim. Aí, né, digamos, porque a Rio de Agarrozental, as duas também, não só fotografaram São Paulo, tá, isso também é bem importante falar, né, a Rio de Agarrozental fotografou a região de Mojigas Cruzes, mesmo o interior, foi para o Rio de Janeiro, foi também para Minas Gerais, ali se virou até, fotografou um grupo indígena, é, pouco tempo até, depois que ela chegou, que era um trabalho para o governo, e, e aqui no caso, então, ela foi também no Bairro da Liberdade, e, o que chamou bastante a atenção dela, né, esses traços, é, mais do Bairro da Liberdade, já, nesse período. Sim, é curioso isso. Então, aí, é, vou falar sobre isso, porque foi um aspecto, digamos, desse pós-doutorado, lá na Escola de Comunicação de Artes, por isso que resultou um livro, é, que eu descobri no Instituto Moran Salles, que eu achei, assim, muito, muito instigante, é, porque o Instituto Moran Salles já tinha até lançado, uns anos atrás, tipo um catálogo com fotos da Hildegard Rosenthal, mesmo do autorretrato, mas nenhuma análise disso, né, não necessariamente criando um ensaio, eu não vou mostrar aqui tudo, porque não dá tempo, mas é o seguinte, foi, como eu disse, então, aqui, na verdade, né, é um autorretrato dela, estúdio dela, e, claro, que no estúdio em geral não é assim, né, porque é óbvio que é para ficar escuro, mas eu quis até salientar essa questão do cotidiano, né, com o café, e, ao mesmo tempo, quer dizer, ela se debruçando, uma ideia de duplo mesmo, na verdade, para essa representação da fotografia que ela mesmo, né, digamos, fez. Curioso, a presença de três xícaras ali, né, como se, fosse um espaço, não tanto só dela, mas como que outras pessoas estivessem ali, sempre com ela, né, dentro desse espaço. É verdade, é verdade, com certeza, é curioso mesmo. Então, aí, ela fez isso que eu denominei, né, na verdade, quer dizer, é um autorretrato, né, dela, então, ela põe esse tipo de roupa no apartamento que ela morava, ela arruma esses cabelos, aí, vou contar, uma novidade para vocês, que é o seguinte, né, então, ela está mostrando alguns, um elemento justamente de modernidade, né, para a época, que é o telefone, que, claro, que não é todo mundo que tinha telefone, nesse período, nas suas casas, aí, vamos ver a outra imagem. Então, vocês percebem, ela está fazendo uma configuração dela, de um perfil de uma mulher atualizada, moderna, não é, independente, não aparece ninguém, né, só ela, percebe. E aí, ela está na máquina de escrever, também, né, na verdade, não aparece a câmera, mas ela quer mostrar que ela trabalha. e é o seguinte, ela não fuma, ela não fuma, você entende? Não, então, aí foi muito interessante, na verdade, isso, porque as pessoas conhecem mais ela, efetivamente, que se fala do fotojornalismo, que ela trabalhou, até, com uma agência pequena, que se chamava Press Information, que mandava fotografias para o exterior, na época, e fotógrafa documental. Esse trabalho dela e o outro, que eu denomei de alter ego, eram muito, assim, muitos conhecidos, porque, na verdade, ela nunca nem expôs, quando depois ela foi resgatada, na década de 70, nos anos 80, o trabalho dela até foi para a Bienal, esse lado dela, digamos, mais ficcional, nunca foi mostrado, sabe, absolutamente nunca. Então, mas é interessante, como ela também tinha, esse olhar, e ela criou, então, essa personagem. É. Para dar, além do cabelo, além do telefone, além da máquina de escrever, ser mais um elemento, mais um aditivo, para mostrar que ela era moderna. É. Uma alta afirmação, né? É muito interessante isso. Com certeza. E muito curioso isso, realmente, ele nunca ter sido publicado, nunca ter surgido esse trabalho, enquanto ela estava viva, né? É, porque a ênfase dela, ainda mais pela questão toda, na mulher, na fotografia. Sim. Não é, Guto? Você entende? Ela morreu nos anos 90, e você vê, ela só foi resgatada depois, ela, inclusive, eu trabalhei com depoimento também, né? Quando você viu o livro, e a neta dela falava que, na verdade, ela era muito simples, até por conta que ela tinha passado por duas guerras. Sim. Né? Mas, assim, bastante despojada, inclusive, quando ela ia nas Bienais, que tinha fotografias dela, ela ficava muito preocupada, como ela ia aparecer, ela queria ir, mas, assim, ao mesmo tempo, então, também a gente queria, criar um certo figurino, entendeu? o que aconteceu com esse espaço, né? Consagrado de uma Bienal, de uma galeria. Uhum. É, parece que a fala que ela ia em todas as exposições, mas, quando era dela, ela não queria ir, né? É, porque ela ficava nervosa, tudo mesmo. Muito interessante. E aí, tudo bem, nessa série, mas, entendeu? Então, ela quis mostrar, sério, começou nos anos 40, que ela era séria, profissional, tudo, mas, também, tinha o lado dela, mulher, tá certo? Dentro de casa, mas ela continuou fumando. Fumando, e até na cozinha. Pra você ver. Que coisa, né? Exatamente, como ela era moderna. Pois é. Agora, essa foto, na verdade, que eu analisei, essa foto, é uma foto mais conhecida dela, que, que justamente aí, tá vendo, como ela também compõe outro personagem, aquilo que eu tinha falado, que ela, na verdade, era bem espojada, bem simples. o mundo, principalmente, uma foto, certo? Tem casa, que ela continuou fumando. Então, na verdade, ela tá sendo velho. Acho que tá dando um retorno aí. Exatamente, como ela era moderna. É. Saiu. Tudo bem? Tudo bem. Tá tudo certo. Então, tem esses aspectos que eu acabei de falar, e esse tipo de visual se usava, não é? Esse tipo de luva, esse tipo de véu, né? Seja na Europa, na França, tava na moda, e mesmo nos Estados Unidos, não é? E aí compõe, digamos, todo um aspecto, digamos, um perfil mais sensual, não é? Sim. Que mostra, mas também não mostra. Não é? Só que foi demais o trabalho com essa foto, porque realmente eu descobri que tinha um punctum do holopartes. Exato. Exato. Foi muito interessante isso, porque, nossa, ela é muito provocadora, não é? Na verdade. Ela compõe, então, essa imagem mais sensual, não é? De mulher, tudo, mas ao mesmo tempo ela deixa a etiqueta. Deixa a etiqueta. Deixa a etiqueta. Pois é. Exato. Então, a etiqueta, na verdade, acho que eu fui a primeira pessoa, na verdade, que escreveu sobre isso, efetivamente, a foto, ela quebra. É, ela desconstrói isso, né? Exatamente, ela desconstrói. E claro, não foi deixada de propósito, no sentido de uma provocação, no mínimo. Exato. Entendeu? Mas você vê, mesmo que essa imagem dela é conhecida, eu nunca tinha visto antes nenhum comentário, assim, sobre isso. É muito interessante mesmo, muito curioso. Então, aí também, só para mostrar um pouco para vocês, isso que eu denominei de alter ego, porque, no caso aqui, foi outra parte, né, do trabalho, que eu falei que também nunca foi analisada, nem interpretada, que ela, na verdade, olhando esse material que está no Instituto Moreira Salles, ela chamou uma amiga para fazer duas pautas com ela, só vou mostrar uma para mostrar um pouco desse curso, não é? Que vai ser ministrado justamente no Núcleo FAC, um pouco dessas mulheres pioneiras, digamos, precursoras europeias, não é? Então, no caso aqui, ela também está na Praça da Sé, com esse elemento de modernidade, não é? Que são as revistas todas, vocês podem perceber os vestidos, onde vai essa altura, mas eu segui a altura, até onde vai, e aí, ela está lendo esse jornal, não é? E eu criei, na verdade, uma edição, porque as fotos realmente estavam soltas, soltas, totalmente soltas, entendeu? E aí, eu percebi, olhando justamente o cabelo, a vestimenta, a bolsa, tudo, uma pasta, que ela tinha feito esse ensaio duas vezes, sim, olha só. E aí, na verdade, assim, falando mais com uma amiga dela, que trabalha no Museu Lázaro Segal, conversando, né, em virtude de depoimento, que ela comentou que acho que também ela tinha feito isso para ter um material, mostrando também, no caso, exaltando a figura feminina, né, e para ter um outro trabalho para mostrar, diferenciado, na produção dela. Na produção dela. Então, aí vamos ver o que essa mulher, o que ela está fazendo. Então, ela saiu ali da Praça da Sé, aí tem essa imagem que eu achei muito também emblemática, que ela passa pela Praça do Batearca, que a gente até já tinha visitado antes, né, mas vocês percebem? Ela está totalmente cercada por homens. Sim. Outro momento também interessante que aparece nessa foto é que a Rildegar Rondental, ela também gostava muito desse efeito da chuva. Sim. no chão, da rua. Então, da questão toda, né, do reflexo, né, da reprodução, ela tem outras coisas sobre isso, não está na sedição, mas, digo, mas tem. Então, assim, mas olha só como ela está enfatizando aqui essa figura, né, dessa mulher. Percorrendo o centro do antigo, ela vai para o novo. Aí, olha só, como ela também quer mostrar essa questão toda da verticalização da cidade, da modernidade. ela aparece aqui, no caso, na frente desses tipos de policiais com roupa da época, né, circulando livremente e atrás, aí, o edifício Martinelli, que é o marco, né, dessa, dos novos tempos, digamos assim, de São Paulo. E percebam, nesse ensaio, ela está com uma pasta. Sim. É como se ela estivesse indo trabalhar. Outro que saiu, vocês não vão ver, ela não está com essa pasta, né, então, ela está circulando, mas também você vê, ela vai na frente de uma vitrine, para mostrar o tipo de vestuário, né, no caso, essas echarpes que a mulher usava na época. Então, aí também o aspecto cultural, não é? Ela está na frente do teatro municipal, né, quando vai ter uma orquestra, né, sinfônica, com Sousa Lima, que era conhecida na época, então também o lado, digamos, da cultura, essa pessoa se interessava por isso, nessa mulher. Uhum. E aqui, essa cena, que até esse senhor, digamos assim, está olhando, né, para a perna dela, que ela está subindo no ônibus, né, então, esse é um dos percursos, né, que eu falei para vocês. Mas aí, então, foi super interessante, né, que aparece aí nesse capítulo, essa questão que, tudo bem, a ideia é que é como se fosse mesmo uma flanerie, não é? De uma mulher, né, esse conceito do próprio Benjamin, circulando a cidade, livremente, tranquilamente, né, que foi ao seu trabalho, que tem várias formas de interesse, não é? E que eu associa isso, quer dizer, e também, mesmo que não é um conceito da época, mas eu associa também com a ideia de performance, que é mais uma noção da década da 60, mas é isso, porque, na verdade, ela pegou uma mulher, não pegou uma fotógrafa, para se parecer com uma fotógrafa, é como se fosse uma figura mesmo de uma extensão dela, uma complementação dela com a mulher. Exato. um desejo dela, né, de quase se mostrar ali, quase se aproximando do autorretrato mesmo, né, só que personalizado aí nessa amiga, né, de uma certa maneira, né, é muito interessante. É, nossa, muito, inclusive, nessa próxima imagem, você vai ver, eu fiquei procurando, porque como eu fiz, assim, né, esse trabalho, ele tem o foco, digamos assim, da antropologia, visual, urbana, mas também alguns aspectos da história da fotografia e da história da arte. Então, aí também procurei alguns fotógrafos, né, que estavam também em São Paulo, na época, para conversar, dialogar com essas fotos dela, e esse trabalho mesmo, né, do autor ego, principalmente, eu praticamente não localizei, assim, fotógrafos mesmo da época dos Estados Unidos, ou mesmo na época, para ver como tem um carácter ficcional que ultrapassa o tempo dela. Sim. Mas aí foi super interessante localizar essa imagem, não sei se você já conhecia, Guto. Já, já conhecia. Então, riquíssima, não é? Justamente, né, do Man Ray, ainda de 20, e que é uma brincadeira, na verdade, né, um jogo, digamos, com Marcel Duchamp, Marcel Duchamp, não é? Para ver como tem toda uma soltura já, né, uma leveza, quando o Marcel Duchamp se veste mesmo com mulher, não é? E o título mesmo dessa fotografia, que é Rose Selavi, na verdade, em francês, também tem uma outra expressão, que é C'est Rose Selavi, como se a vida é uma rosa, né? A vida é rosa. Na verdade, também é uma provocação. Então, assim, foi muito interessante localizar essa imagem. Sim, sim. É um tempo antes mesmo, mas para ver que já tinha esses tipos de, digamos, brincadeiras do imaginário que já aconteciam, né, em tempos anteriores. sim, sim. Agora, então, a gente pode ver um pouco, né, justamente, assim, de algumas, só algumas, né, só para dar um gostinho, né, um apelotivo desse curso que vai acontecer aí na FNAC. então, então, só para vocês terem uma ideia, justamente, aqui é uma imagem, né, que se supõe, efetivamente, que seja da Lady Constance Talbot, né, a Lady, ela era nada mais que a mulher... A esposa de Talbot. Isso, né, do Alex Talbot, né, foi super importante, né, na fotografia, e ela, então, desenvolveu um trabalho em paralelo, assim, ao trabalho dele, e que ele, que, na verdade, então, criou, né, patenteou a calotipia, ou também talbotipia, né, que tem esses dois nomes que são os processos iniciais mesmo da fotografia, né? Ela que chamava, ela que chamava as câmeras escuras do Talbot de ratoeiras, né, que a filha do Elas de ratoeiras, não foi isso? Não tem ratoeiras? Sim, sim. Pelo tamanho delas, né, pelo pequeno tamanho que elas tinham. E aí, na verdade, então, até super curiosa, né, essa fotografia, dentro desse mesmo processo, porque remete muito, né, digamos, ao ambiente da casa, não é, da família, ainda, digamos, nesta época, né, digamos, com aspectos do cotidiano, que tem essa ideia toda de limpeza, que ainda é um momento muito inaugural mesmo, né, da fotografia, né, não dava para se lidar com tantos elementos nessa época, mas ela, na verdade, justamente, foi a primeira mulher que se aventurou, né, justamente, até, claro, por causa do interesse mesmo, essa atuação do marido, né, e aí, depois, tem uma outra fotógrafa, também, que é riquíssimo, o trabalho dela, que dá para acessar, mais fácil, até, do que a lei de Constalba, na internet, que atrapalhou bastante, justamente, que é com o processo de cianotipia, né, que lida com sais de ferro, um papel umedecido, e ela, no caso, ela chama Anna Atkins, né, e ela também era inglesa, e o pai dela era de uma sociedade importantíssima de ciência, na Inglaterra, no aquele período, que é a Royal Society, e ele, justamente, era amigo do Talbot, então, por conta disso, ela também se correspondeu com o Talbot, né, então, ela tinha muito interesse nesses processos iniciais, e ela, com uma amiga, fez, então, muitas fotos de plantas, como essa, né, que no caso da cianotipia, ela pode ser rosa, né, ela pode ser mais, desculpa, mais rosada, mais azul, ou mais amarelada, e aí gera esse tipo de efeito, não é? Então, ela foi uma das, a primeira que, na verdade, fez um livro super importante, sobre as algas, né, e com enfoque mesmo das impressões de cianotipia, e aí, na verdade, depois desse livro, ainda no século XIX, fez parte do acervo do Museu Britânico, quer dizer, algo completamente ímpar, né, o trabalho dela é lembrado por lidar com cianotipia, quem se interessa nos processos alternativos, até hoje. sim, sim. Então, aí, só para mostrar que, na verdade, assim, as mulheres, né, que ingressaram na fotografia, digamos, que não eram como a Constance Talbot, ou a Ana Etnis, era mais comum, na verdade, elas serem retocadoras, em um estúdio como esse, no caso, que é na Ucrânia, né, serem ajudantes, assistentes, né, então, essa foto é muito interessante para mostrar isso, né, é claro que, como dá para perceber, essa foto, ela não é nada rígida, né, como vocês podem notar, né, absolutamente, ela não é computada, não é? De jeito nenhum, De jeito nenhum. De jeito nenhum, né, ela, como vocês podem perceber, na verdade, quer dizer, eu estou, né, fazendo uma brincadeira, porque ela é tão posada, tão posada, que as pessoas estão, estão realmente, altamente estanques, certo? Né? Mas, de uma maneira, independente disso, que mostra, o estúdio, dá para ver como essas mulheres estão aí, né, trabalhando como retocadoras. Uhum, uhum. Não, é ótimo ter essa fotografia. Ótimo. Bom, aí, a gente vai falar um pouco mais dessas fotógrafas, assim, que eu vou falar, explorar mais, porque elas têm mais trabalhos, e daí, mas, assim, é importante, porque, na verdade, no Brasil, elas são muito pouco conhecidas, né, muito, eu resolvi fazer esse curso, porque eu achei altamente instigante, né, conhecer esses nomes, elas saírem do esquecimento, saírem do apagamento, para mostrar como já tinham essas fotógrafas mesmo, precursoras, né, seja na Inglaterra, na França, na Alemanha, então, por exemplo, a Germana Louise Kru, ela nasceu em 97 e morreu em 1985, ou seja, muito longeva, ela é alemã, virgem alemã, mas ela também foi muito viajante, né, ela também morou na França, morou na Holanda, e ela foi fotógrafa, foi ativista, e até proprietária de hotel. Ela também chegou a vir para o Brasil, para a República do Congo, para a Tailândia, e para a Índia. E ela, justamente, na época, era uma mulher, digamos, livre, né, de convenções nessa época, que é o começo do século XX, né, e justamente uma mulher, dentro desse espectro que eu falei que essa nova mulher. E ela é muito conhecida, principalmente, assim, digo, ela tem uns quatro livros, quatro, cinco livros publicados, um dos livros mais conhecidos dela, se chama Metal, que é de 1928, que ela ficou fotografando de 1922 até 1926, entre a França, a Holanda, e a Inglaterra, desculpa, e a Alemanha, né, e principalmente fotografando elementos todos que têm a ver com uma era que é mais industrial, justamente, a questão toda do metal, né, da construção de pontes, né, de adultos, a era que tem a ver com o trem, né, e aí ela também foi, é importante falar, muito ativa politicamente, ela teve uma educação não formal, o pai dela que educou ela, ele era um engenheiro, e ela era socialista, e ela chegou a, ela era do Partido Socialista da Bavária, depois ela foi para o Partido Comunista, mas como ela ajudou uma pessoa a fugir, para a Áustria, ela foi expulsa da Alemanha, e depois ela chegou aí, mesmo, para a antiga União Soviética, mas aí lá ela já era crítica ao sistema, e ela também foi expulsa da antiga União Soviética, só para sentir o clima. Gente, que vida, hein, que vida agitada. Isso mesmo, isso mesmo, e ela também tem fotografias de nus, que é bem fotografia de mulheres também, e é importante dizer que ela, uma época, então, depois dessa história que eu falei na União Soviética, ela foi para Paris, e ela foi a família de uns artistas, como a Sônia Roberto Delano, mesmo o Doely Lothar, e aí, ela, o Jean Cocteau, que, aliás, justamente, como vocês percebem, é ele que aparece nesse retrato, e é muito curioso, no caso, justamente, porque, olha só como a ideia de retrato, já na época, passa por uma outra consideração, um outro olhar, porque ele, justamente, que é um escritor bastante crítico também, sensível na época, quer dizer, ele faz, entre aspas, um antirretrato, digamos, a certo ponto, não é exatamente o enfoque que se tem hoje, no contemporâneo, mas, assim, porque ele, justamente, ele está fazendo o quê? Ele não está se mostrando, né? Ele está se ocupando, mas, na verdade, acho que é um dos aspectos, exatamente, que ele quis mostrar. E daí, a próxima. Sim. Interessante isso que você falou dos nus, dela ter fotografado mulheres, que aí eu me remeto também a esse trabalho do Alter Ego, da Hildegard, que é a questão da mulher, das imagens das mulheres feitas pelas mulheres, né? Que é uma coisa, que é um dado muito importante desse momento, né? As mulheres retratando as mulheres, né? Porque a presença masculina retratando a mulher, sempre o olhar masculino já era outro, né? Em relação a isso, né? Com certeza, com certeza. Tanto que esse ensaio, que é nesse curso, um dos aspectos que aparece, que eu acho também muito fecundo, é que, digamos, várias dessas outras fotógrafas que vão aparecer, por exemplo, é o seguinte, né? Vão ser várias fotógrafas, por exemplo, uma que também chama-se Gertrude Altum, que usou na Bauhaus, a Gertrude Ant, a Gertrude Ant, a Berne Zabot, que na verdade é norte-americana, mas foi para a Alemanha, mesmo a Florence Henry, também norte-americana, mas estudou na Alemanha, porque, claro, nesses anos 20 e 30, a Europa ainda era o grande centro, né? Assim, digamos, onde as luzes estavam, né? Então, essas mulheres, elas também faziam vários ensaios de autorretrato. Sim. Isso também é muito, muito rico, porque, na verdade, também é uma forma de se auto-explorar, né? Se auto-conhecer. Então, é muito bacana também ver esses ensaios que têm esse perfil. Uhum. Uhum. Sem dúvida. Mas aí, continuando, então, ela... Então, ela fez retratos de moda, retratos e nus, não é? Uhum. Por acaso, pulou uma foto? Opa, deixa eu voltar. Ah, sim, só essa. Então, essa está dentro dessa linha que ela tem até mais intensa desse livro que eu falei, metal, né? No caso, ela já está na França, ela entrou no circuito artístico, e aí ela foi justamente, se percebam, numa construção muito elevada, ela está na parte externa, né? E aí, fotografando exatamente essa questão toda dos letreiros, que tem já essa marca mesmo, né? Das letras grandes, né? E já mostrou toda a questão da publicidade, que já existia, né? E mesmo esse olhar de cima para baixo, né? Que também está ligado à fotografia moderna. E esse aspecto também, digamos, cosmopolita de uma cidade com Paris mesmo, né? na época. Aí nós temos essa outra fotógrafa, como eu falei, na verdade agora, né, Guto, isso aqui é um drops. Tá certo. a Ilse Bink, que ela viveu também, outra fotógrafa longeva, de 1899 a 1998. Nossa, 99 anos. Exatamente. Ela também é alemã, nasceu em Frankfurt, ela já é de uma família de posses, e ela foi educada artística e musicalmente. Ela foi estudar, olha só, História da Arte em Viena, nos anos 20. Acho que é bem interessante também saber esses aspectos, né? Dessas mulheres que vão estudar, que tinham essas possibilidades de estudar, até em faculdade, nesses países na época, não é? Ela chegou a estudar arquitetura e ela começou a fotografar edifícios e aí começou o seu interesse por fotografia. Por exemplo, essa foto mesmo que a gente está vendo também na França, que, como eu falei, o grande cenário todo de valorização dos costumes, exemplo máximo de modernidade da época, tem ali esse olhar também no caso moderno, porque, assim, ela está pegando elementos arquitetônicos que, quer dizer, no caso dessas escadas, que tem essas três figuras com espaço, materialidade da cidade, o concreto e a pedra, e também tem essa linha diagonal que atravessa a fotografia. Então, digo, é bastante interessante isso, até como uma foto de cidade, mas também não é só uma foto, digamos, urbana. e aí, justamente, em 30, ela exatamente foi para Paris e ela também teve, ela foi marcada, então, para essa vanguarda e mesmo pelo surrealismo. E ela foi fotógrafa de fotojornalismo, publicidade de moda, e ela trabalhou em revistas bem importantes e jornais como No Le Monde, Ilutré, Harper's Bazaar e Vogue. Só para ter uma ideia, na época, na França, o trabalho dela foi mostrado em Paris, na mesma época dos fotógrafos, o André Quertes, o Brassai e o Man Ray. Só para mostrar, quer dizer, como ela também estava sendo valorizada, porque esses eram grandes papas, né? Com certeza. e ela também foi amiga de artistas, por exemplo, da Bauhaus e aí, depois também, ela participou de uma grande exposição já em 1937, a primeira grande exposição de fotografia porque, como você sabe, a fotografia antes não entrava nos museus, a sua participação foi entrar a partir do final dos anos 30, mesmo no MoMA, porque era só valorizada a pintura, né? Tem a clã toda, essa fotografia é arte, uma arte, não é? Só aí que, então, passa a entrar a fotografia e, então, ela entrou nessa primeira grande exposição que foi de 39, 1937, então, no MoMA, tá? Sim. Uhum. Então, aí também, olha, por exemplo, ainda em Paris, não é? Aí, a gente também com esse mesmo olhar, né? Digamos, da fotografia moderna, mas com esses elementos bem pontuais, né? No interno, então, que seja que as figuras... Que ótimas as sombras. Pode falar, fala. Não, que ótimas essas sombras, né? Ah, sim, que tem essas figuras, né? A silhueta, como eu estou dizendo, das duas pessoas, por causa da sombra, e também, né, mostrando, como se fosse, digamos, entre aspas, a silhueta também, né? das árvores, porque tem a árvore e a sombra. Exato. É muito bom. Tem uma fotografia inicial. Maravilha. Deixa eu sair aqui. Ah, que ótimo. Bom, a gente está... Já são... Já temos aí um pouco mais de uma hora já da nossa live. Acho que a gente já está, né, no ponto aqui da gente fechar. Eu queria só, assim, ressaltar, né, uma coisa que eu achei muito interessante também, que eu fiquei notando muito no livro, a quase invisibilidade delas, tanto da Alice quanto da Hildegard, nas suas imagens. como que elas... Parecia que as pessoas pouco as percebiam dentro dos espaços, que eu acho que vem muito daquela forma de lidar com o espaço e até também com um certo... Eu fui pensando se não seria até um estranhamento das pessoas naquele momento de verem fotógrafas ali e quase que, assim, querendo, meio que fazer de conta que elas não ali estavam, né? Eu vejo aquela foto do cafezinho, do café, da Alice, né? É da Alice, né? Sim, sim. Do café, né? Que... Eu fico imaginando aquela situação naquele momento e imaginando que, assim, devia ser muito estranho para as pessoas naquele momento verem uma mulher fotógrafa ali dentro daquele espaço os fotografando, né? E ela parece não ser percebida. São poucas as imagens que as pessoas... que a gente vê que as pessoas as percebem ali dentro do espaço. Eu acho que era quase um distanciamento da sociedade mesmo em relação àquela presença, o que deixava elas meio invisíveis, né? Isso é uma leitura que eu fiz, assim, vendo um pouco dessas imagens também, né? E imagino como foi difícil, né? Esse processo, né? Delas, como é difícil até hoje, né? Para a mulher fotógrafa estar presente em vários espaços, né? A gente não pode se enganar em relação a isso, né? Muita coisa mudou, mas muita coisa ainda é difícil para... Mas, Guto, é o seguinte, assim, acho super bacana mesmo se falar isso, em relação, digamos, a valores, né? Ideias da época mesmo, mas, na verdade, você sabe, né? Que eu estou fazendo outro livro que, na verdade, é, digamos, de muitas fotógrafas brasileiras, né? Com uma coletânea mesmo, porque isso não existe, para realmente elas se tornarem mais visíveis, mais valorizadas, mesmo empoderadas. mas, assim, né? Digamos, na verdade, um dos lugares, um dos piores mesmos lugares, ainda para as mulheres fotógrafas trabalharem, ainda é na imprensa. Na imprensa. Imagina. Digo, eu quero dizer, jornais. Jornais. Na época, nos anos 70, era realmente bem difícil mesmo, de fato, assim, até uma competição por pautas, mesmo, e, inclusive, uma incredulidade quando ofereciam para uma mulher ir para um jogo de futebol, por exemplo, não é? Sim. Mas, assim, na verdade, quer dizer, sim, existem questões mesmo ainda, de fato, mas já melhorou bastante. Não, sem dúvida, sem dúvida, mas a gente tem aspectos hoje, por exemplo, que, assim, que dificultam até em relação com toda a violência que é presente hoje em uma sociedade que, naquele momento ali, violência, talvez fosse outra, mas, no momento de Alice e o Degard ali, os desafios eram diferentes, talvez, sobre esse ponto. eu vejo, eu vejo, eu sou fotógrafo de, meu trabalho principal é fotografia de espetáculos, né? E eu dou vários cursos e a grande parte das pessoas que fazem meus cursos são mulheres. E uma vez eu perguntei por que poucas continuavam a fotografar e muitas citaram o fato de que era um trabalho que normalmente se faz à noite, então, toda a preocupação com relação a equipamentos, de sair na rua, a vulnerabilidade em relação a nesse sentido, sem contar várias que falavam que, que pelo fato de que a noite tinha que ficar em casa para cuidar do filho, da filha, enfim, e o que vai, ou seja, são desafios ainda serem vencidos, muitos ainda, que a gente tem, mas que bom, que bom essa publicação sua, que é muito importante de valorizar, né? da gente empoderar com as mulheres nesse sentido. É, principalmente que elas realmente serem mais visíveis e participarem de editais, sabe? Como juradas. E isso também é uma coisa muito importante. E editais, prêmios, né? Fazerem parte do corpo do jurado. Aham, com certeza. E, Ara, parabéns pelo trabalho, muito bom, muito importante essa pesquisa sua. agradeço muito por você estar aqui com a gente. Tenho certeza que o seu curso com a gente vai ser sensacional. O curso, gente, só para a gente fechar, o Beto já colocou aqui embaixo para a gente, mas está aí, Mulheres Artistas, Malhouse, Fotografia Moderna e Street Photography, tá? Início de 18 do 10. Então, está aí, daqui a um pouco menos de duas semanas, né? O curso está começando. Espero que todos tenham gostado aí, que participem, porque eu acho que a gente tem muita coisa boa para conversar aí durante esse curso, né? Te agradeço muito, Yara, por participar aqui com a gente, né? E deixo aí com você uma palavra final aí para a gente fechar essa live. Muito obrigada, Guto, foi ótimo dialogar com você, realmente, trocar umas figurinhas, fazer essa live e, bom, espero que as pessoas tenham ficado com esse gostinho, né? Esse aperitivo e queiram conhecer mais mesmo todo o trabalho dessas mulheres relevantes, né? Precursoras, que tem muito ainda para ser descoberto. Isso aí, vai ser ótimo. Ok, Yara, muito obrigado pela presença, pela participação com a gente, por estar aqui com a gente e a gente se vê em breve, então, no curso. Tá bom? Isso mesmo, em breve. Tchau, tchau. Um abraço. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.